O Demo, 3 de junho de 2024. Diretoria Regional de Ensino de São Bernardo do Campo. Pais de alunos denunciam as condições de uma escola em São Bernardo do Campo no ABC. Além do mato alto, as reclamações são de vazamentos, pisos e hidrantes quebrados. A Carol Anele foi conferir. Vamos ver qual é a situação por lá. Oi, Carol, bom dia. Oi, Rodrigo. Bom dia pra você, bom dia a todos. Eu, Amarília Barbosa, estamos aqui em frente a essa escola estadual chamada Carlos Pesolo, que fica no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo do Campo. Nós recebemos diversas fotos mostrando a situação lá dentro da escola. Muitas dessas fotos foram tiradas pela Maria Luísa, que é mãe de duas alunas. Uma das filhas dela está aqui com a gente e eu queria que você me contasse primeiro essas fotos, Maria Luísa, que a gente está acompanhando, que mostra o banheiro todo ali destruído mesmo, uma situação bem complicada. Foram tiradas quando e se teve alguma mudança de lá pra cá? Olha, eu tirei essas fotos tem umas duas a três semanas. Até então, o que eu tenho de conhecimento de mudança, nada. O que, muita promessa, promessa nós temos de uma reforma que vem se estendendo aí por anos e até então, nada de reforma, né? A escola está num estado, assim, crítico, existem inúmeros problemas. Infiltração, rachadura, piso quebrado, banheiro entupido, mato, fio descapado em quadra, nas salas. Isso sem contar a falta de estrutura para os profissionais trabalharem, né? É, enfim, uma série de problemas. Maria Luísa, você tem duas filhas aqui, a Bianca, que tem 12 anos, a Bruna, que tem 16 anos, certo? Elas estudam aqui desde o ano passado, desde novembro do ano passado, você faz parte do conselho. Então, você também tem acesso, você consegue entrar, sair, você circula pelas dependências aqui do prédio. E as suas filhas, as suas duas filhas têm questão com a deficiência visual, certo? Então, acredito que traga ainda mais desafios para elas, né? Isso, traz, traz desafios. Porque, assim, só para você entender a situação, nós temos um elevador na escola. Esse elevador, segundo informações de funcionários que estão há mais tempo aqui, esse elevador não funciona desde 2006. Ou seja, nós temos no quadro de alunos da escola, não só as minhas filhas que têm deficiência visual, mas nós temos alunos que têm deficiência física. E aí, assim, esses alunos precisam se deslocar, sala que é embaixo, sala que é em cima. E, assim, não tem, não existe estrutura. O elevador está lá trancado, porque não funciona, porque não tem manutenção. Isso há muitos anos. E, Maria Luísa, você já tentou, assim, além de conversar com o pessoal da escola, você já falou também formalmente, disse que fez ofício. Na verdade, essa demanda é uma demanda que não só eu, como mãe, como outras mães que estão no conselho, outros pais, mas a própria gestão em si da escola, ela vem há muito tempo lutando. Nós tínhamos uma diretora aqui na escola que saiu justamente por apontar, né, alguns erros e é aquela coisa, né, é quando você aponta o que é errado, você incomoda. Quando você aponta o que é errado, você incomoda. E aí, muito rápido, você é removido, você é tirado. É removido, você é tirado. Né, e, assim, é uma demanda que vem de muito tempo. Nós, quanto conselhos, conselho de escola, os pais, os professores, a gestão em si, ela vem cobrando isso há muito tempo, né, só que, assim, existem hierarquias. Nós cobramos para a diretoria de São Bernardo e a diretoria, por sua vez, deveria passar para a Secretaria de Educação. E é esse repasse para a Secretaria de Educação que não é feito. Tudo que sai daqui de nós, da escola, que vai para a diretoria de São Bernardo até então, chega na diretoria de São Bernardo e por lá para. Por lá para. Só chega até a Secretaria de Educação aquilo que é conveniente à diretoria de São Bernardo. Obrigada pelas informações. Olha, Rodrigo, conforme eu fui conversando aqui com eles, eles me contaram que é até de uma forma informal que, às vezes, eles dão um jeito de conseguir dinheiro, de conseguir um pouco ali de verba mesmo para conseguir fazer algumas melhorias por conta própria aqui na unidade. Não, para o governo do Estado está tudo lindo, maravilhoso. Foi realizada a russagem do mato? Do mato, sim. Após a nossa denúncia para vocês, né? Mas o principal que mais nos preocupa dentro da escola, que é a questão de fios, os alunos, muitos alunos relatam que já aconteceu o fato de sair fogo nas tomadas durante o horário de aula. A estrutura do prédio em si oferece um risco gigantesco. Vocês souberam de algum reparo em rede elétrica, em rede hidráulica? Ficaram sabendo de alguma coisa? Rodrigo, é assim, os modos operantes da Secretaria de Educação... Da Secretaria de Educação... É assim, você reclama, aí vem uma equipe, faz um tapa-buraco, põe uma pá de cal ali, meio que para dizer, olha, fizemos um reparo. É esse o reparo deles. Na verdade, a estrutura dessa escola precisa de uma reforma geral. Esse reparo é recente ou já faz tempo? Não, esse reparo faz muito tempo, muito tempo. Essa escola tem anos que não passa por uma reforma digna. Não, para o governo do estado está tudo lindo, maravilhoso. Show, muito obrigado, tá? A gente está muito satisfeito com isso. A educação precisa de um educador e não de um vendedor. Repórter, emo. O que vai pelas nossas escolas e diretorias? Transcrição e Legendas Pedro Negri